O belê Vai começar aqui a cimento Joga a boceta por cima da vara Vem as colinha do 40 Joga a boceta por cima da... Como é que é? Vem as colinha do 40 Nota, nota 10 pra você Nota 10 pra você, menino E mais tarde tem DJ Convira da Pena Vem com a gente que o bagulho vai ser doido mesmo Vem com a gente que o bagulho vai ser doido mesmo Vem com a gente que o bagulho vai ser doido mesmo Vem com a gente que o bagulho vai ser doido mesmo Baile da Selva Baile da Selva, deixa os fachas passar Não adianta recuar, a horda é sempre avançar Se bricho tu vai tomar, porque essa é a tropa do Pará É vida rosa que ela quer e não nos deixa pra depor A formação dos cria é 4-4-4 É vida rosa que ela quer e não nos deixa pra depor A formação dos cria é 4-4-4 Vai começar do Vale da Selva, hoje aqui no Complexo Aquashow Hoje é mês do Complexo Aquashow receber o Vale da Selva É vida rosa e putaria aqui na treta do Martins Impatível, áudio som digital 4.0 E o nosso som do bobão já está aqui, amega aeronave Pra sacudir tudo É 4-4-4, vida rosa que ela quer A mega aeronave A mega aeronave É 4-4-4, vida rosa vem Vida rosa vai E a vida rosa vem Vida rosa vai Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Como é que é? Por nós o pente é certo Sem sentimento de amor Pra ver Felipe Promisso é carma, é glock o R Ingresso de gastado Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Do que sou o capo Tima certo depois do baile Vai conversando Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com popô Novinha, tão cair 4.0 4.0 Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile E você já vai chegando pra curtir as emoções hoje Aqui no Complexo Agua Show Mais uma edição Do Baile da Selva E o Daniel já vai aquecendo tudo Mas quem tá lá? Vai aquecendo O imbatível Vem nós Marile da Selva Aqui no Aquajão Vem nós Vem nós Pressão 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 Vem nós Que a tua moleca vou levar O que é? Uma menina que não trabalha no job Começou, hein? Todas viciadas em cima Pedindo pics pros caras Aqui é DJ Daniel Pressão, meu amor DJ Daniel Pressão Vai começando aqui esse medo Bebe o bracinho do Caio e DMG É o Caio? Dos fóruns? Ah, boa Passando aqui do Rodino Bagulho é do lado, minha irmã. Aqui no Comércio, a paixão e águas lindas. Hoje eu tô pra maldade, vamos estourar o shampoo. O aniversário do Jorinho, JP. Já começou, Doninho. Já vai sarrar na Glock. Hoje não vai ter jeito, vai ser coronado de um beira. Que ela é do tchau, papá, papá, papá. Bebendo numa praia, indo pra. Quero saber o que se esconde debaixo dessa mão. Quero te pepilar e despertar o seu lado. Só pra começar o aquecimento, Daniel. Só pra ficar sem graça. O nosso 4.0. Bora! O que ela é do tchau, papá, 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 papá. O que ela é do tchau, papá, 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 papá. O que ela é do tchau, papá, 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 papá. Só pra começar, bebê. A hora da foda é tá pra se amparar. Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar. Tem que ser agressivo quando tá com ela. Te xinga de puta dando murro na cisterna. Toma! DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão 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 Só pra gente começar o aquecimento, meu irmão. No baile da selva. Henrique me caçou Casando murro na costela Henrique me caçou Casando murro na costela Papá e do gival E aí, papá e do gival Caso, meu, eu gosto de machucar Eu falei que ela é louca? Henrique me caçou Casando murro na costela Henrique me caçou Casando murro na costela Me chama de puta, Henrique Me chama de puta, Henrique Não, não, não vou namorar Vou comer coisa amiga porque ela quer Me tratar Seguida é citar Tu não é talarico Seu cese Bora Vou te pegando Como tu quiser Imbatível Audiosom Imbatível Audiosom 4.0 É o nosso aquecimento hoje Aqui no Vale da Selva Complexo Agua Show Para que já começou papai Aquece Vou te pegando Já começou 3, 2, 1 Bora Vem, 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 vem Toma no aquecimento Toma no aquecimento Vai meu imbate Vem eu aquecendo tudo, tudo Vai meu imbate Vem eu aquecendo tudo, tudo, tudo Vale da Selva Já começou É o valioso Zuzuzu Meu amor Bora Olha o bonde que chegou As piranha se amarra Só tem metedor de fogo Mete ficha do trem bala Mulher faz Correio Imbatível Áudiosom digital 4.0 Faz dancinha com a colinha Picar de 4 4.0 Vapora fazendo um Joga pra tropa Joga tudo Vem Faixa Do 41 Picar de 4 4.0 Vapora fazendo um Joga pra tropa Do Pará Que é os pit do 41 Elas fica doidinha No vale da selva Bebe o uísque Que é da buceta Fica de 4 Vem eu imbate Vem estremecendo Hoje o complexo A colchão Vem aguas lindas Vem jogando Essa rapa Bora que o bagulho Já tá começando Fica doido Fica de 4 Em pi na bunda Lá pra tropa Do Pará Vem jogando Vem jogando Sobe e desce Sem parar Fica de 4 Em pi na bunda Lá pra tropa Do Pará Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva Toma, toma, toma Toma o adversário Do Judim do JP O meu não é ele Já é JP Bota o Beco na pista Ele já tá novinha Que a novinha Parabéns Júri no JP Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada E o J2 E o J2 E o J2 Ela quer me dar Só porque eu sou trapicante Pra tá no serrão No meio do baile Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto Se o baraco vai balançar Aí, 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 aí Bora pra cima E toma, 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 toma E bora começando O meu não é ele E o que? Já é JP Bota o Beco na pista É o aniversário dele O baile da selva O baile da selva Deixa os faixa passar Não adianta recuar A horda é sempre avançar Se bricho, tu vai tomar Porque essa é a tropa do Pará Todo lugar tá geral comentando O baile da selva É o maior Zuzu Todo lugar tá geral comentando O baile da selva é o maior Zuzu Vem, fude cá, tropa do 41 Vamo lá Vem, fude cá, tropa do 41 Vem, vem, fude cá, tropa do 41 É mais um baile da selva Edição especial do aniversário O Tuzuninho, JP Tropa, tropa do Pará Tropa do 41 O baile, o baile, o baile da selva Novinho falou pra tu No pra cima, meu irmão Novinho falou pra tu E o Massad, ele vai cair com a gente Joga o cu, DJ com Vila da Pena Cantando assim ao vivo Mixando todas O baile da selva Deixa os faixas passar Adianta recuar A horda é sempre avançar Se bricho, tu vai tomar Porque essa é a tropa do Pará Todo louca tá geral comentando O baile da selva virou zum 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 Todo louca tá geral comentando O baile da selva virou zum 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 Vem, fude cá, tropa do 41 Vem, fude cá, tropa do 41 Vem, vem, fude cá, tropa do 41 Vem, vem, fude cá, tropa do 41 Vem, vem, fude cá, tropa do 41 Novinha, tu sobe e desce Quica a bunda no calcanho Vai, 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 vai Vai, Vila Joga, 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 joga Joga a tona agora Toma Joga a bucetinha por menino do Pará Embatível Áudio som 4.0 Pro Matinho tu joga Pro Latró tu joga Joga, 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 joga Brás e bora, meu irmão As emoções começando aqui no Aguajão Pro Projota tu joga Pro MD tu joga, né Pro Mano Nil tu joga Pro Miranda tu joga Pro MK tu joga Pro Rato tu joga Joga, 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 joga Bucetinha por menino do Pará Já começou o bagulho doido Bucetinha por menino do Pará Losta aqui No Complexo da de Paixão Bucetinha por ser merneguinho Fode, fode, gostosinho Eu sei que tu é mal, vai Fode, 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 fode Cada lugar, cada lugar, cada lugar Vem o menino, cada lugar, vem o rei Bag da Selma Vindo cresceu, virou menino rei Aguas lindas Cipo cresceu, virou menino Segura Segura Vem o menino, cada lugar, vem o rei Impatível Áudio som digital Entre perros e viela, conhece a sua lei Entre perros e viela, conhece a sua lei E o que? Nunca dá uma, cada tropa do menino rei Tropa, 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 tropa do menino rei Menino rei, a tropa do menino rei Menino rei, a tropa, tropa, tropa Menino rei, menino rei Para pra cima, papai Adrapa, drapa, drapa, drapa do menino rei O nosso imatível, olha o som chegando hoje Águas lindas Depois do sucesso ontem Não para o bumbineiro Hoje estamos em Águas lindas Ô PZ Ô PZ Ô, ô, mano, pose Cada lugar, cada lugar, vem o menino Cada lugar, vem o rei Bora cá aí, DMG Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Bora que já começou Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou fuder no cento e quinta Mais novo, mais novo Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Áudio som digital Áudio som E o que? Vem com a gente, papai Vem com a gente E hoje o bagulho é doido Aqui Tudo complexo, aguachou Já começou, hein? Aniversário do Juninho JP Oi Fica satisfaz, bem sentado Segura 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 É putaria no complexo Olha na favela de idade O som no último volume Vamos brotar no baile, vai estar Vamos dar o nosso perfume Posso agora que manda uma mulher Mas tem o seu valor É que na selva do rosto E aí, cara e o DMG? Os amigo aqui da penha É o PH É o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Vem pra cá Vem pra cá Ela já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no complexo Elas querem os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer um 5-7 Ela vai dar pra bandido Ela vai dar pro moleque doido Vai dar pro bandido Planeja o assalto É? Planeja o assalto Vem comigo Mas valioso que Mas valioso que A nossa tropa É o 5-7 É de xoxão Então cê parte onde tem A nossa tropa É o 5-7 E a nossa tropa O 5-7 É de xoxão A nossa tropa O 5-7 É de xoxão A nossa tropa É o 5-7 É de xoxão A nossa tropa É o 5-7 É de xoxão Convocação confirmada Do técnico das fodas Rolesem pela Brasília Certo Olha a formação Se a tropa tá em campo certo Chave perereca Peca delas nunca Olha a formação Meu irmão 0011 A formação da sexta-feira Geral atacando É os comedor de mãe Souto 0011 A formação da sexta-feira Geral atacando É os comedor de mãe Souto 0011 A formação da sexta-feira Geral atacando É os comedor de mãe Souto 0011 A formação de sexta-feira Geral atacando É os comedor de mãe Souto Vem comigo Na faixa de Gaza Só homem bomba Na guerra É tudo ou nada Varás titânio no pente Colete a prova de bala Nói desce pra piscina Só começando aqui É sendo tudo hoje Já tô no doze Já tô de rolê Aqui no complexo Aguachão Águas lindas Mulher ouro de poder Você vai chegando pra curtir Nós não precisar de crédito Mais uma edição do Pag Marcelo Vista é Écula Coxa Pensa da Ok Para a camisa de time Quem tá de fora Até pensa Que é mole Viver do crime Nós planta humildade Pra colher poder A recompensa Vem logo após Não estamos fora da lei E aí Porque a lei quem nós é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem agir na pureza Pra quem tá mandado O papo é reto Corta as pernas Fala pra mim Quantos amigos eu E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Morar com o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim Bora imbatível É o imbatível No acolhão Rock doido Marcantes de saudade Esse é o baile Toca tudo do comandante DJ Daniel Pressão Um repertório De tudo para todos Vamos lá Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar É o imbatível áudio Só pra você no banho da selva Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job E já começou o bebê Todas viciadas em citar Pedindo pix pro cara que é big 3, 2, 1 Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job E o que bebê? Todas viciadas em citar Pedindo pix pro cara que é big Vem dançar 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 Ela fica na vontade se me dê de Glock, ela fica na vontade se me... DJ como é que é? Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão Ei, DJ Daniel, arrebenta! Pressão pra todo lado! Ó-dod, desse gostoso, ó-dod, desse gostoso, ó-dod, 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 desse gostoso Toma, 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 toma Vem! Pai da Selva edição especial Do aniversário do Juninho JP E o áudio da tuna Vem que já começou Um, dois, três, agora O Mauro que ele é bravo O Marilão tá desviado O bravo tá aí O bravo chegou Você só vai tocar Hoje tu vai endoidar O Marilão tá aí O Marilão tá desviado O imbatível só aquecendo tudo Meu irmão O Marilão tá desviado Tível Audiosom 4.0 Aldo, Marizinha E Castanhal Para o barro Vai ser aproximado O bagulho tá doidão O bagulho tá doidão O bagulho Não dispensaram nem o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram, levaram, levaram Levaram o bolho O bagulho tá doidão O bagulho tá doidão Não dispensaram nem o fresco do irmão Levaram o fresco do irmão Levaram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Você me perdeu e agora show Bagulho doido! Tu perdeu tua mulher pra sapatão Tu perdeu tua mulher pra sapatão Fica puto não É o baile da selva Loja aqui No complexo Aquachão Fica puto não O louro já esplanou Tu perdeu pra sapatão Todo mundo avisou A sapatão levou E eu tô nem aí Levaram a moleca do DJ Levaram a moleca do DJ Levaram a moleca do DJ Levaram, 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 levaram Levaram, levaram a moleca do DJ Ele levou ela pra festa Os caras já avistaram Quando ele foi tocar Deu molde e já te levaram Levaram, levaram Deu molde e já te levaram Nosso aquecimento pra você Enquanto ele tava tocando Os caras tavam malinando Enquanto ele tava tocando Galera seguindo junto Malinando Pra gol de hoje Malinando os caras tavam Esse sabadaço pai d'égua Malinando os caras tavam Aqui do Golpresso Agua Show Levaram a moleca do DJ No partidão No cadeado Pressão Bora É pressão pra todo lado Eita áudio As novinhas vão mandando o Kamehamehameha As novinhas vai mandando o Kamehamehameha Do Kamehamehameha 3, 2, 1 Aniversário do Juninho JP Já estou de governado Então fica ligeiro Já peguei Palio da Selva sem empreio Áudio sem empreio Áudio sem Áudio sem Áudio sem Hoje eu dou doidão Hoje eu dou doidão Tu manda-lhe uma chapada Vem me puxar pra gostão Toma o Impatível Começa no aquecimento Bora Impatível Áudio som digital 4.0 Áudio som 4.0 É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer Para que eu sei Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez Que eu pedi tudo Por quem não me manda Que eu ligo jurando Pela madrugada Porque tem meu amor Pra quem só vincou comigo Porque minha paixão natural Me custa dividido É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei De me esquecer É a última vez Estou conhecida Estou bem com você E não vem comigo Eu te amei Meu parceiro Turinho da Carreta Para meu parceiro Turinho Carreta, pressão Manda Vem de bola, meu irmão Sucesso E aí, tô platinado Homem da Carreta, pressão moral É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer Olha a última vez aí É a última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também É a última vez Caiu o DVD É a pessoa real É a pessoa real Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim DJ Jusso é É áudio som Coração É áudio som Aqui é 4.0 É o nosso aquecimento pra você hoje aqui No Pai da Selva Predição especial do aniversário Do meu parceiro O Julinho e o JP Que claro, a gente vai aquecendo as emoções Daquele jeito É Me vem passando de foguete Comentou pra todo mundo Quando me viu passar Falou pra todo mundo Passando o som na mão Já já valendo tudo Ronaldo Maresia tem cara de vagabundo É meu selero, tem cara de vagabundo Ela pediu pra subir na garupa do envolvido Nos caras que tem fama de bonde A nossa aí com o Ronaldo Maresia Isso é perigo E meu selero Miranha, fala nos inimigos Bigode fino e cara de bondidão Precação na cinta, com dois peços fortes Na tropa só os favelados que viram patrão É muita fé em Deus, e joelho no chão É rock na favela, e o barulho já tá doidão E tomate é guiado, toma, toma, batidão E agora, só não se apaixona que o bandido não dá porra E agora, só não se apaixona que o bandido não dá porra É DJ, moleque Então daí na partida, bota o que nem eu pra cantar É o G5 delas que vai te fazer endoidar Onde o G5 chega o rock que tá mil graus A bandida encosta É muita pressão, DBG Magulho doido E a nossa produção deixando tudo certinho Tudo bacana, tudo legal hoje Mais uma edição do Baile da Serra, meu parceiro J Bagulho doido Até sexta manhã Até dez, égua Oi palminha na sua esota Fogueta na sua esota Oi palminha na sua esota Fogueta na sua esota No caqueado, meu parceiro Caiu, DBG Bora em doida, em doida, em doida Bora em doida, em doida É nós que faz a festa e não bota pra agitar Vamo em doida hoje aqui no aniversário do Juninho E aí? Agora Bora meu abração Bração pra todo lado, saqueu de caqueado Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar É tarde soviético! Bora! Conga, conga Conga, conga, conga Toma conga, conga Toma conga, conga Se tá com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um areia Que é esse? Que é esse? Que é esse? Que é esse? E se foda a porra toda E vai tacar também você Vou tacar toda você Vou tacar toda você E se foda a porra Eu me bati meu pra você É colchão Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Ele vai te pegar Vai pegar você, ele vai te pegar Vai pegar você Pega, pega, pega Os pit vão pegar Pega, pega, pega Bora pit bull Pega essa gachorra Bora pit bull Pega essa gachorra E pega, e pega E pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega ela Pega, pega ela Pega, pega ela Bora meu imbatível Bora começando as revoluções Pra você Pobre tem que achar o leite pereque Pobre tem que achar o leite pereque Vai te pisar o leite Pega, pega ela Vai me dá selva Pega, vai solta Vai Já começou Tôzinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a pica toda na minha boca Eu sei que você vai se eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Bora, Cadoz! Pode chamar ela, chama uma por uma Chama uma por uma, Cadoz! E o baile já começou! O baile mais envolvente Bora! Ela fica de quatro pra tu Fica, fica de quatro pra mim Fica, fica de quatro pra tu 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 Fica, fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Bandidão Ela quer dar pra bandido Bandidão! Mas ela quer os escovidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Agora vai pra batida Vai pra batida Vai pra batida Vai pra batida Planejou um assalto peso Planejou um assalto forte Mais valioso que orou Mais valioso que não É nossa tropa O 5x7 de chachota Nossa tropa É o 5x7 de chachota Nossa tropa É o 5x7 de chachota Vai Vamos lá O 5x7 de chachota O 5x7 de chachota Vai pra batida Sove A batida erapida É rock noido hoje no setor, pai Pra cima, áudio Vem Água show, nade da selva Aquele clima gostosinho Lá só eu e tô, lá só, lá só eu e tô Lá só, lá só eu e tô Matatinha de lança Eu vou Tita com o peru Tita, tita com o peru Tita, tita com o peru É DJ, moleque fã Vadiadinho com a orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de voltão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Vadiadinho com a orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de voltão É o nosso baile da Selma já começou, meu irmão Você vai chegando junto, claro Pra curtir o maior baile De todos os tempos Aquele clima gostosinho Lá só eu e tô Lá só eu e tô A patinha de lança Eu vou te tocar o pedu Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Tô bolatando, tô bolatando Tô bolatando, tô bolatando Tô bolatando, tô bolatando Tô bolatando, tô bolatando Agora vai no passinho E agora é no parceiro Bora, tá no giro, Daniel Tá no giro, tá no giro, tá no giro Pag da Selva Tá no giro Malandramente O giro, pai d'égua Só um giro da moral do Neon E só no giro, só no giro, só no giro, só no giro I got that shit, I got that Put your fucking hands up É a letra mais difícil que diz É áudio som É áudio som Aqui é 4.0 Lá é muito áudio Na tua cabeça E agora, mexe essa cabeça O quadril E vai tremendo E vai Eu saio pra curtir Com áudio som Eu não é digital O cenário é less Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme aí, moleque Treme aí, moleque Como é que é? Tecno machine Hoje o bagulho é doido aqui O agachou É o imbatível do aquecimento Três, dois, um Vai Bora, imbatível Bora, imbatível Bora, imbatível Bora, imbatível Bora começando Bora detonando Bora aquecendo Bora aquecendo Três, dois, um Agora Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão Desca a bunda batendo o chão E bola pra fora, pra fora, pra fora Olha a piridita A periguação, a periguação, a periguação A periguação, a periguação O raciocão, o raciocão, o raciocão Bora, 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 bora Todo mundo louco, louco, louco Tá todo mundo louco Você sabe quem é? Louco, audição digital Tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco, louco Tá todo mundo louco, louco Inbatível, áudio, som 4.0 Áudio, som 4.0 Inbatível, áudio, som 4.0 Me diz o que que é isso que o DJ tá mixando Me diz o que que é isso que o DJ tá mixando Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando Agora se prepara, DJ Danilo no comando Ostentação se liga, agora vai vendo Corrente no pescoço que vale um apartamento Gastando, bebendo, não me leve a mal Eu tô tirando onda na áudio Olha na contagem Um, dois, três, contagem Robite na cabeça das ursinhas, eu tô pirado Faço o que eu digo, mas não só Girando, girando, é o Taisal de tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima Vai girando, girando, as mãos pra cima Vai girando, girando, aí novinha E no final da festa eu te pego É do meu carro Inbatível, áudio, som pra você hoje aqui No Pai da Selva Universário do Juninho, JP Bora! Tá em sal de ostentando E as novinha vai pirando Tá garrafa de Xandão Tá em cerveja, eu tô chegando É o mano, o Mickey está tocando DJ Lua agita É o branco e Dadá Então se liga na batida É o Jonathan Promô Tem Gideilson na pressão E o Daniel tá aí em ação Girando, girando, é o Taisal de tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima Vai girando Girando, girando, aí novinha Vem embala Bora! Bora aquecer tudo hoje aqui pra você! É o aniversário do Juninho, JP E claro O Daniel já vai dando pontapé inicial Aquecendo tudo E a galera chegando junto pra curtir o Pai da Selva Não é macante E nem passado O daqui a pouquinho tem o Sandro Batidão E misturado Não é macante Já tem muitos DJs Tem muita coisa boa pra rolar Pra um prajo Tem mistura Tá só pegando o clima Não é lavadeira E nem a varejeira Tem Vigê Govina da Pena É a fuxiqueira Não é lavadeira E nem a varejeira Sabe quem é? É a fuxiqueira Fala um fuxico No áudio Som Automotivo 4.0 O calçom Do bobão Com o DJ N O Daniel Presta Bora abração Bora abração Fuxiqueira É Bora começando tudo Fuxiqueira É Bora aquecendo o namorado Fuxiqueira É É É É É Fuxiqueira É É É No whatsapp No whatsapp Ela não perde tempo Ela quer saber Até do seu pensamento No facebook Ela cutuca tudo Olha a fuxiqueira Isso é um absurdo Rola um fuxico No áudio Som Automotivo 4.0 4.0 O calçom Do bobão Com o DJ N O Daniel Presta É a gente aqui Vocês estão diante do imbatível Áudio Som Digital 4.0 Estamos na área A mega aeronave Neon LED Do Pará Naquele modelinho É o E-T-A Jô não lhe entende É o Para que tá valendo Para as convocadas Para a seleção da semana Para torcer a titular Só representa na cama Segunda a domingo Com a lista de negócio É o bade da selva Meu irmão Te liga Eu pago Eu vou falar pra essa novinha Que eu quero comê-la Mas eu não posso Eu tenho que botar um foto Mas dessas gostosas eu gosto De todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala Um puto negócio Tá virando o meu sócio DJ Daniel Pressão Bora, moreninha Ruiz e branca Dia novinha, preta, lora Moreninha Ruiz e branca Bó caramba Vai com a buceta Vem vocês lurar minha letra Nós tem lista de piranha Loira, luva, branca e preta Bó caramba Vai com a buceta Vem vocês lurar minha letra Nós tem lista de piranha Para a bade da selva Vai com a buceta Vai com a buceta Vai com a buceta Aniversário do Juri E o JP Oi Deixa eu falar pra essa novinha Que eu quero Deixa eu falar aqui Sempre nome de Betty Fênix Betty Fênix A verdadeira paga da hora Conveniência Tô no trabalho Brinda Castro Meus Design Sabor Oriental Sushi E a Ixoba Ellen Bronze Tainá Vilhena Nairus Design E joias folhados em geral Já começou a beber ti, Miguel? Vai! Agora vou falar pra essa novinha Que eu quero comer ela Mas eu não posso Tentar Paga essa novinha Que eu gosto De mulher e gostosa Que eu tenho Bade da selva Acelerar Sabe o irmão Rit de papel Nova de bobeira em casa Fazendo uma fumaça Só pra nós entrar no clima Aí já era de madrugada Brotou uma safada Junto com a sua Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Loja JF Multimarcas Edu Moto e Bike Gigi da Nike Dois Quina Lanches Soca, soca Soca tudo nela Soca, soca Soca tudo nela Soca, soca Soca tudo nela Soca, soca Tá de tudo nela Soca, soca Soca, soca Soca tudo nela Soca, soca Soca, soca Ai, droga Soca, soca Soca, soca Hello Navy Nem melhor nem pior Oi mulher Pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia Que eu me acabei sentando Pra tu sentar Porque quem sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom Respira, conta até três Só se passaram três segundos Agora falta nove meses Engravidou? Vai ter um menino? Engravidou? Vai ter um menino? Quem mandou? Quem mandou? A sereca pro bandido E quem mandou tu dar A sereca Pra sereca Pra sereca É tcheca, soca, soca Ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos Quem mandou tu dar A sereca pro bandido E quem mandou tu dar A sereca pro bandido? Foi bandido É o imbatível pra você aqui hoje É pra você, bebê Tinho rosa Botou silicone Como é que é? Tá mais gostosa Trem barba e safadinha Ela seca e rebola Vem sua barbezinha Sentando como uma tropa Barbezinha É barbezinha Bora barbezinha Chama todas as ações Barbezinha vem fazendo aquela cena Sua dessa safada Não aparece nem cinema Bora barbezinha Fazendo aquela cena Bem bem Barbezinha Bora barbezinha Bem 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 É o John Jones porra Ah, agora é o DG É mais um é do John Jones Agora chora na bigu Enquanto o meu bolso sorri De ali mesmo Não, não, não Não tem bastante Os amigos privadão já já Vai cantar e rir A visa vai ser bairão Conta a tropa toda saída Vem Bota no meu setor Comendo o corpo puxado lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Que tá suave Morena Quatro ponto zero Do Morena Bar Joelson Pop E a patroa Nilce Que tá suave E o Dorial Brassão Já descendo tudo Bora pra cima, meu irmão Eita, sapadão Pai d'égua Vai 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 Três, dois, um Vai Chau Machuquei, machuquei Será? Vai Vem Aventura, que é uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir E beber, e a sua BCT Para com a chão Machuquei, machuquei A chocada bate, ela geme Me pegue replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Eu falei a DJ Pele, introduzindo o sofão Se tem belga, tem que respeitar a roupa Machuquei, machuquei A chocada bate, ela geme e pegue Me pegue replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer Ela quer gozer Sushi Pub Deora Uma nova opção pra você O imbatível Marley 4.0 Gildo E Patrícia da Oficina Mestre das Motos Toma, toma, toda a vida Vem por cima e na série Pra voar Tipo Hollywood Eu fiquei Ó, 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 ó Ela vem pro time, toma Sem coisa que fique remiadora Quer ir pra Dubai Uma flor, leva pra minha coma Tem uma fuma, curva Fica chapada Voluma É desafiar o screen envolvido no crime Você vai passar reflexo Se você for bicho Com a tropa é sem massagem Nós te pega firme Os irmãos Santana já na área Vai DJ, pega L e bota a fama Bora ser a cidade Bora Pedro E as suas primeiras damas Vamos aqui com a gente No Vale da Selva Já veio totalmente armado Para a CS10 E agora E agora E agora E agora E agora E bota pra endoidar Se quiser matar Me mata Que bebeu Pelo menos Se quiser matar Me mata Que bebeu Pelo menos Se quiser matar Me mata Se quiser matar Me mata I told you Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pouki, pouki Baile da Selma, edição aniversário do Juninho e JP. Tá só pegando o clima. Daniel Fechardo com Assis Produções no YouTube. Assis Produções. Assis Produções. E Amigos e C2. Que ela é no YouTube. E agora? Vem com a gente que tá só pegando o clima, só começando. As nossas emoções hoje. Aqui no Baile da Selma. Aniversário do Juninho e JP. O comandante das apresentações está na área. E o comando do áudio som 4.0 agora está com você. Então dá-lhe DJ Daniel pressão. E bota pra moer. Bora começar a detonar e liberar elas. As marcanhas que já já deu sangro partidão. E essa aqui já vai para os irmãos Santana. Todos todos perguntaram. Qual é o teu horário? Para nós vamos começar. Chegaram antes de finalizar a apresentação. Você me entende. Tamo junto do CS10. Tamo junto do Pedro. Te amo, te amo, te amarelo. Te beira que nem outro amor. No meu coração. Foi tão... Bravamente vamos voltar. Vai em Fernandes de Belo, hein? Eu tô apaixonado. E dessa vez se querem saber verás todo o carrinho que se mudou. Essa aqui é pra eles. Os irmãos Santana que não malou, meu irmão. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente. Um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de mim, alma, sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. E aí? Me lembro, vejo o que vivi. Por que me curaste quando estava sofrendo? Perdido com o coração partir. Onde foi, vira? Foi no Lava Naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava Naves o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. O CS10 do âncora já está na área. Cleidson Santana. Banda Escavedores. Escavedores. A verdadeira fórmula do Melo Tio. Já estão na área curtindo? Aqui no Pag da Selva. Olha o coração. Olha o coração aí, ó. Pedro e Cleidson. O CS10 do âncora. Os irmãos Santana já estão na área. Mais um para a coleção. Eita, Pedro! DJ Chapeleiro. Pra CES10! Segunda-feira, hein? Na próxima, a gente vai. E no Lava Naves o amor surgiu. Diz aí! Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai... Seja controladora, CS10! Tá na manutenção, ó, bichinho. Fala, senhor! Não. Não me ligue mais. Sabe por quê, hein? Me deixa que a dor vai passar. Bora, Caio, DBG! E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Foi muito bom, né? Que pena, amor Que tudo acabou Tá só pegando o clima, hoje, aqui, no Mário da Selva, daqui a pouquinho. Fico aqui Tem o Sandro Batidão Tem o tempo dos DJs, hein? Pra dentro da Rádia, hein? DJ Corvina da Pena Bora pra cima, meu irmão Mais de mil ingressos vendidos, já tá bom Com o DJ Juninho Com o Bagulho do Clube Âncora agora, a Santa M26, é? Vou amar você e te ver de novo Três, um, dois, um, agora! É nosso empatível, chegando pra você hoje Aqui No Complexo do Magoachão Será que um dia vai O quê? Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Três, dois, um, três, dois, um Tendo menos imaginei Você chegou Como? Me fez sonhar Eita, DMG Tanto tempo te esperei É o Pai da Selva e a galera já vai chegando junto pra curtir com a gente hoje Vem pra amar Pro aniversário do Juninho, JP Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Como é que é? Conquistou meu coração Com o brilho do teu olhar O Pai da Selva é o Pai mais comentado nos quatro cantos Pra que ficar tão longe assim Diz aí Já te entreguei o meu coração Quero te ouvir cantando Ah, mas não a canção te admirando Foi uma noite linda de doar Bora, Pedro! Você estava tão só olhando o mar Como? Triste a perdição É E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Aí tu diz assim, ó Como um anjo em minha vida E a vida Você surgiu e me ensinou Só pegando o clima, Daniel Só pegando o clima Porque eu sempre quis E a produção vai deixando tudo certinho, tudo legal Esqueci Já já deu o santo no batidão É, te amar Flaventura Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração me diz Inesquecível Eu vou te amar Inesquecível é te amar Dá-me abraçando Como um sonho bom Você Você surgiu em minha frente Aniversário do Juninho Jatapé Sorrindo para mim Vamos lá Logo me abraçou Dizendo amor Voltei para te fazer Aí tem que rolar aquela, né Geninha aquela Nunca te ri Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Para meus irmãos Santana Tudo que a gente viveu Não sei se é pra você Valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurra Que é só me Eita, minha irmã Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu Valeu Eu respiro É você Luz do meu amanhecer A nossa imbatível O áudio sou 4-1-0 Hoje pra você Aqui no Vale da Selva É a edição especial Do aniversário do Juninho E o bagulho vai começando A ficar doido, Daniel Tá aí, Daniel Hoje eu vi DJ Daniel Esse amor E o que, bebê? Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu O que, CS10? A vontade De ser Bora, Pedro E as primeiras damas Tá tão linda Gostosa E a inauguração Da São Jorge Vai rolar, não? Que chamosa Seu dó Ai, Seu dó Natal ou ano No setor dos irmãos Santana Do peito Naquele momento Vem, irmão Pelo amor de Deus Ai, claro Não sinto Eu não sinto, Moisés Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o calor Que ela dava por amor Bora aquecer Bora me batir meu aquecendo tudo, tudo Bora aquecendo tudo, tudo Meu áudio Agora A noite é muito louca E é pura futição Enquanto eu não empalho Camisa de eu Pra cima Deixa com a gente A clação Um, dois, três, vai É o bade da selva, meu irmão Nesse batidão Não quero ninguém parado Quero ver nubos tremendo Nesse novo empalho Quero ver você que vem Quero ver você dançar A noite é muito louca Trime, trime, se parar Um, dois, três, vai Vai que daqui a pouquinho De um centro batidão Pra chegar aí, Betuna Agora desce Desce minha gatinha Agora desce Tremendo uma mãozinha Vai gatinha Agora desce Desce minha gatinha Agora desce Tremendo uma mãozinha Camiel Pressão Tocando na categoria Do jeitinho Que você gosta Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça De graça De graça Bora Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De graça Pegou a gente Tá só perdendo o clima De graça Aqui no Aquachô De graça Apagando Bora pois Já já vai acionar O nosso cenário De graça Apagando E deixar tudo certo Vou te esquecer De graça Apagando É o meu Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então sobrar E aí meu parceiro Como é que você E aí Pedro Vai Não é só sua pepeca Que tem medo É Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Fala pra mim Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça Apagando Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão Toca pra mim DJ Daniel Pressão E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças E eu cozei com a mulher Tudo isso foi de graça irmão Foi não né Coisas boas são de graça irmão Diz aí bora A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz não E agora Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O ventinho das crianças E o voto da mulher O resto é só Pé, só pé, só pé, só pé, só pé, só pé Fé em Deus Que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Tu tá Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé Porque até no lixar De volta no notebook O teclado Há muitos anos que eu não tocava assim Eu admiro os grandes Dá licença aqui Mó função Mó tabela Pô, desculpa aí Desde 2019 E a galera chegando junto É o baile mais famoso É aqui O que me vê O que me vê construtado Pá, de uma selva E o biscoitinho na área A confiança é uma mulher ingrata Que te beija Bora biscoito Cadê o baile mais famoso Cadê o seu albino? Só naquela Se uma música Me jogava A música Tá Piso Nela Bora Daniel Vai dentro Não Que é o baile da selva Já já o bagulho de noite Dá mais um pouquinho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Procura área agora Vai Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Vai vaqueiro Pra sofrer Ui a Karen Hoje não foi pra carroça Karen Na vaquejada Eu chorei Uma volta No aniversário do neto Biscoito não faz isso Com a mulher Chorei Chorei Saudade Da minha morena Eu chorei E o que? Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei Já já tem um santo Batidão Chorei Pra chegar Detonar Enquanto isso O teu comandante Vai aquecendo Bora batidão Bora batidão Toca pra mim DJ Daniel DJ Daniel Pressão Por que? Quando você chegou Me fazendo ferro E amanhã estaremos A vida mudou Aí Na piscina Péria Sobe pedra Amanhã também estaremos Ao mesmo tempo Do clube do França Pega uma coluna Na perna Sobe pedra E outra do França E aí batidão Cadê o óculos Branquinho Eu acreditei Igual do Diego Eita Diego Dizer que não me ama Dizer que não me ama mais E os blocos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você E não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Viajá Dançando batidão Então fica Então fica Então fica Vida filha Já já o batidão Da galera Chega pra Beto Nabo do Sul Araújo Morran e Araújo Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Comandante DJ Daniel E eu É o baile da selva Bebê Vamos para aquecer Meu áudio Vamos para aquecer Vamos para aquecer CS10 Para que esse final de semana É no Tecladinho Esse final de semana É no Tecladinho Imbatível Áudio Som Quatro Ponto Zero A mega Aeronave Batível Áudio Som Quatro Ponto Zero Aquece meu áudio Aquece Aquece meu áudio Aquece Aquece meu áudio Aquece Aquece Tudo Aquece Aniversário Juninho Complexo E o áudio Já está Detonando Agora Para aquecer Para aquecer Vai E a galera Chegando Aquece Aquece Meu áudio Como é que é Aquecimento Para ir para a selva E aí CS10 Tô te falando De 2019 Até hoje DJ Kauan Tá ligado E aí Matando a saudade Quando a gente começou No computador Que absurdo Fora É o aniversário Do Juninho Jantapê Bebê Vem Last night I couldn't even Get an answer You said You couldn't get an answer Baby O baile O baile O baile O baile da selva Deixar os fachas Passar Não adianta Não adianta A ordem é sempre a Agora valendo O chuto vai tomar Porque essa é a tropa Do Pará Todo lugar Tá geral comentando E aí O baile da selva 4.0 4.0 4.0 4.0 Joga o cupo A tropa do Quarenteus E a mega aeronave Neon LED do Pará Tá aqui ó A mega aeronave Neon LED Do Pará Bora que a galera Vai chegando Pra curtir O baile da selva O baile O baile O baile da selva Deixar os fachas Passar Não adianta E aí Que a BVG Gorda é sempre avançar Sempre chuta É o blaster Se a tropa Do Pará Todo lugar Tá geral comentando O baile da selva Virou zum 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 Todo lugar Tá geral comentando O baile da selva Virou zum 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 Vem Fude com a tropa Dos quarenta e um Vem Fude com a tropa Dos quarenta e um Dos quarenta e um Vem 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 O baile da selva O já tá valendo Aqui na Gua Show E você vem com a gente Vamo lá Então faz fila Então faz fila E pega a senha Melhor baile de Parabéns Juninho Junta Pena Fica à vontade Sobe o morrão É o baile Vem 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 O baile do Rio de Janeiro É aqui Sobe lourinha Desce morena Sentar Vem Aqui é DJ Daniel Pressão Meu amor Jega forte Te leva até o céu DJ Daniel Pressão É a tropa Do vir DJ Daniel Pressão E não se esqueça Seja bem-vinda Que é o baile das estrelas O baile das estrelas É o baile da selva Vai pra frente Vai pra frente Vai pra trás Trebolando 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 E aí Trebolando É o chão Vai 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 detonando Dona Lumbore 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 Já já tem meu parceiro Sandro Batidão Pra chegar e detonar Vai 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 E os irmãos Santanas Estão aqui com a gente Vai E as suas primeiríssimas damas Bale Pera Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigo Profissão e perigo De Glock na cinto e de Mer Não é assim, eu vou pro baile da gaola, na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando, do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro ver que te toca a piraca Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Olha meu parceiro, o batidão! Toma, 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 digaçada, toma, toma, digaçada, toma, toma, toma Já, já tem o batidão! Bora aquecer! Aquece meu áudio, os irmãos Santanas Já vieram pra curtir o DJ Daniel Bressão, muito obrigado, hein? Já chegaram cedo, meu irmão! Valeu, seus ideias, valeu, Pedro! Tamo junto! Senta, senta, senta! Do jeitinho que ele gosta Prepara, Sandro, que já, já tem você, irmão! E toma, 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 só cheirosa Toma, 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 só gostosa Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho, do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 só gostosa É o Bade da Selva! Toma, só gostosa Aniversário do Júri no J.P. Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cima Pedindo pix pros caras que é bigode Como é que é? Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cima Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em cima Pedindo pix pros caras que é bigode Já, já tem o meu parceiro Sandro Batidão Vem nós pra chegar e detonar Se tu tá aqui, quem é que tá lá? Se tu tá aqui, quem é que tá lá? É o Sebastião DJ Que a tua moleca vão levar Que a tua moleca vão levar Que a tua moleca vão levar Chega aqui em três horas da madrugada Isso não pode acontecer Deixar o bom sentar em esquina Que show da xuxa é esse, né? Do show da xuxa Que show da xuxa Que show da xuxa é esse, filha? Do show da xuxa Não cê bate a nele Do show da xuxa Do show da xuxa Chega e ajuda o batidão Do show da xuxa Ela faz tudo que eu mando sorrindo, é só pedir Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer Fechar o balcetanhas, criança picada Quem será a sortuda que vai vir gozar primeiro? Vai, faz a filha e vem sentar pra maconheira Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que fume ela no pelo Eu posso tacar na onda pra eu te machucar Sem dó, joga a bunda pra cá Faz a pose e dá é bem apocató Ela fuma, ela transa de uma vez só Parabéns pra ela Quem te disse que pra começar a puta eu preciso pagar no PIX Sabe que eu sou sem dó, que dá pra bandido, mas esse é o PIX Mostra o que tu sabe, é seu momento, ficar de quatro É bola bunda, eu não sou Johnny, mas na sua cama é um momento bravo Mostra o que tu sabe, é seu momento, ficar de quatro É bola bunda, eu não sou Johnny, mas na sua cama é um momento bravo Na onda pra eu te machucar sem dó Joga a bunda pra cá Faz a pose da éguinha apocató Ela fuma, ela transa de uma vez só Parabéns pra ela, ela é melhor Aí Daniel, pra cima E aí pressão E aí Daniel, tô certinho Bancária quando ela vê a chota Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Já tá no serrão, no meio do baile Aí, sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá Rock doido Marcantes de saudade Esse é o baile toca tudo do comandante DJ Daniel Pressão Um repertório de tudo para todos